Pessoal, vamos falar sobre a estátua queimada aqui no Rio de Janeiro ontem, sobre Marco Temporal e PL 490. Vamos entender o que esses índios estão arrumando essa confusão toda em Brasília, aqui no Rio de Janeiro e coisa e tal. Vamos ver o que está acontecendo nessa história, tá? E qual o ponto de vista libertário sobre isso também. É muito importante, né? Bom, essas notícias foram sugeridas por Atropelo Comunistas com o meu Del Rey, assessor de porra nenhuma do Capistão e Prof. Revolt. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo aqui também. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, antes de mais nada, só para ver a parte mais fácil da coisa, os esquerdistas, eu falei que eles iam gostar desse negócio de queimar estátua, de tacar fogo em estátua, não é? Ontem fizeram isso aqui no Rio de Janeiro, com a estátua de Pedro Álvares Cabral, né? Picharam a estátua toda, tacaram fogo nela, coisa e tal. Mas, rapaz, esse pessoal esquerdista aqui do Brasil precisa ter um curso com o Antifa lá nos Estados Unidos, porque eles não estão sabendo que é queimar estátua direito, não. A estátua continua lá direitinho, quer ver? Eu fui lá hoje. Olha só, vocês sabem, eu tenho um outro canal chamado Diários da Quarentena que eu fico andando de bicicleta por aí no Rio de Janeiro e falando de política, né? Então, eu fui lá hoje andar na estrada, deixa eu diminuir aqui o som. Quando eu cheguei lá, já estava a equipe aqui da prefeitura lá limpando as coisas na estátua. Se eu tivesse ido mais tarde, talvez não teria visto nem a parte da queimadura em si. A equipe está montando ali um andaime para arrumar alguma coisa, provavelmente. Mas você vê que a estátua em si não danificou nada, não teve nada danificado na estátua. O que teve foi, chamuscou o pedestal dela, o pedestal ficou realmente chamuscado. Eles já limparam toda a parte de pichação que tinha. Isso daí é rápido deles limparem, né? No final das contas, foi rapidinho deles limparem. A estátua está inteira ali, já não tem mais pichação nenhuma. Está sujo de fuligem, lógico, mas pelo visto o pessoal vai limpar aí direitinho e vai voltar a estátua do Pedro Álvares Cabral aqui, né? O curioso desse negócio é aquele negócio que eu já falei para vocês. Por que eles queimaram a estátua do Pedro Álvares Cabral? Porque, ah, tal do genocídio indígena. Meu amigo, Pedro Álvares Cabral chegou aqui, descobriu a parada e foi embora. Ele não tinha nada a ver com índio. Depois o pessoal que veio aqui e colonizou o Brasil. É igual Colombo. Como assim Colombo genocida? O cara não tinha terra, não fez nada lá nos lugares que ele chegou. Ele só descobriu a lógica desse pessoal realmente também deturpada, né? Mas daí você vê o protesto dos caras e está aqui escrito marco temporal genocídio, pl490, não. O que são essas coisas afinal? É o mesmo motivo pelo qual está aquele bando de falso índio lá em Brasília se fazendo passar por índio, querendo protestar por lá, né? Ter esse caso aqui do jornalista que se infiltrou lá no meio dos supostos índios, né? E descobriu que é tudo militante da esquerda. Não tem índio de verdade lá, né? Mas a gente já sabe desse tipo de coisa, né? Isso aí não tem grandes segredos. Vale a pena vocês verem o vídeo dele. É só procurar aí. Jornalista se infiltra em manifestação indígena. Vocês vão achar o vídeo do rapaz lá no YouTube. E, bom, afinal, o que esses índios estão fazendo aí? Qual que é a grita da esquerda, né? Pois bem, são duas coisas, na verdade. É o tal do marco temporal e o PL 490. O que é o marco temporal, né? O marco temporal é uma jurisprudência criada pelo TRF-4. Então não é lei, não foi aprovado por ninguém. É um negócio que vem desde... Cadê aqui? Olha só. Olha a tramitação do projeto. Eu fui lá no site do STF para ver a tramitação desse troço. Começou em 2016, meu amigo. Governo Dilma ainda. Mas, enfim, o que aconteceu? Uma empresa de... A Secretaria... Como é que é? A Secretaria de Agricultura de Santa Catarina, do Estado de Santa Catarina, conseguiu reverter uma demarcação de terras lá em Santa Catarina para uma tribo indígena, alegando que a tribo chegou naquela região depois de 1º de outubro de 1988, que foi a data da promulgação da Constituição Brasileira. Qual que é a ideia? Na Constituição está falando que é para se reconhecer terras historicamente habitadas por índios. E aí, o entendimento do TRF-4, do TRF... O que a Constituição quis dizer com historicamente? Não dá para saber. Mas, certamente, significa-se ao passado. Então, ou seja, evidentemente que terras que foram ocupadas por índios depois de 1988 não são terras historicamente ocupadas por índios. O índio tem que provar que ele estava naquela terra lá atrás, antes de 1988. Não adianta ele dizer, porque é o que muita gente vinha fazendo, esses coletivos aí esquerdistas e coisa e tal, o pessoal arrumava uns índios aí. Tem índio até louro por aí, se você procurar aí nessas aldeias criadas pela esquerda aí, né? Mas, enfim, pega o pessoal, o pessoal se diz índio, ocupou aquela terra. Ah, não, olha só, a gente está ocupando a terra aqui historicamente, então tem que dar a posse pra gente. Qual que é o problema disso? O problema disso é que a Constituição reconhece o direito histórico de quem usava a terra historicamente. Ou seja, o pior, na pior das hipóteses, tem que ser antes de 1988, porque 88 já não é mais historicamente. O que está escrito na Constituição historicamente não aplica-se mais, porque já é depois disso, né? E esse foi um entendimento feito lá no TRF4 sobre essa decisão lá do... Nesse caso, da Secretaria de Agricultura de Santa Catarina contra uma tribo indígena qualquer aleatória lá. E aí a Secretaria ganhou essa área de volta, ela conseguiu reverter a demarcação indígena dessa área. E, bom, e essa questão ficou chamada como marco temporal. E aí, quando conseguiu essa jurisprudência, um monte de outras pessoas começou a reclamar a mesma coisa, porque o que mais estava sendo feito durante o período do governo do PT era isso. O pessoal queria favorecer os amiguinhos dele, o pessoal lá, os militantes montavam uma tribozinha bacana, invadiam uma área, botavam o pessoal lá, entrava com o processo, era só o INCRA, o INCRA não, a FUNAI, reconhecer a coisa e tal, historicamente voava, já estava demarcada a área, né? Então, o que está sendo julgado aqui é isso. Você vê que está vindo, está vindo, 86, 2002... Isso aqui não é coisa de Bolsonaro, não, tá, gente? Essa pauta aqui, isso já surgiu bem antes, é uma pauta do próprio Judiciário, essa discussão sobre o que quer dizer historicamente na Constituição. Eu acho que historicamente, se o cara provar que, sei lá, estava lá em 1987, já não é historicamente, porque, pô, 87 é recente. Mas, no mínimo, no limite, é 1988. Depois disso, não tem como dizer que é historicamente mais, porque foi depois da Constituição, né? Então, esse que é o tal do marco temporal. O que está em jogo aqui? Terra de índio, que já está demarcada, em princípio, não tem como desdemarcar. Agora, tem um monte de terras que estão no meio do caminho, que estão ali, né, na discussão, se pode demarcar ou não, e essa é a preocupação deste povo, né? Então, é isso que o pessoal está tão chateadinho aqui, não, que é genocídio, né? Tudo é genocídio pra esquerda. A esquerda não percebe que ela acaba pegando esses termos e tornando ele sem sentido, né? Ah, não, marco temporal é genocídio, Bolsonaro é genocida, sei lá o que é genocídio, pronto, tudo é genocídio, acabou, a palavra genocídio não significa mais nada agora. É o caso, a fábula do garoto que grita lobo, né? No dia que for realmente um genocídio, aí o negro não vai prestar atenção nesse troço, né? Mas, enfim. Bom, então, tá aqui, eu dei uma lida por alto nisso daqui, a discussão tá grande e vai ser votado hoje no STF, né? Por isso, é um dos motivos que os índios estão lá em Brasília reclamando que não pode, é porque não sei o que lá, marco temporal, é um absurdo, enfim, isso é uma das coisas. Outra coisa que tem é o PL 490. O PL 490 é muito rapidinho, é muito simples e muito direto, olha só. O artigo 19 da Lei 6.001 de dezembro de 1973, que é a lei que fala sobre demarcação de terras indígenas, passa a ter a seguinte redação. Artigo 19, as terras indígenas serão demarcadas por lei. Ponto final. Tá bom. A demarcação promovida nos termos desse ativo será registrada no registro imobiliário competente, ele não interessa, né? É só isso que é mudança. Mas por que essa mudança é importante? Essa mudança é importante por quê? Porque na Constituição Federal diz que as terras indígenas devem ser demarcadas por lei. Porém, nessa lei de 1973, que é, portanto, anterior à Constituição, ela diz que basta o parecer da FUNAI, do INCRA, de mais não sei o que lá. É uma decisão administrativa, não precisa ter lei. Basta os técnicos da FUNAI, do INCRA, tem uma meia dúzia de secretaria envolvida ali, mas basta esse pessoal dar o chamegão ali no processo e acabou, demarcou a terra, não precisa de lei. Só que o que acontece com isso, né? Isso daqui não deveria ter sido recepcionado pela Constituição de 88, porque a Constituição de 88 diz que o Congresso precisa dispor, precisa ser consultado para a demarcação de terras. Então, hoje em dia, é uma coisa que a FUNAI, a unidade administrativa, o poder conferido por essa lei de 73, que está demarcando terra. Então, o que é esse projeto de lei agora? Quer dizer que, novamente, tem que ser consultado o Congresso. Ou seja, o que hoje é um processo administrativo, vai ter que, no final de tudo, a FUNAI aceitou aquilo ali? Aceitou o INCRA? Aceitou? Aceitou. Então, beleza. Então, agora, faz um projetinho de lei e encaminha para o Congresso, que o Congresso tem que votar isso daí para dar a concessão de terras indígenas. Por que os índios não querem isso? Por óbvio, porque isso vai dificultar muito a aprovação de qualquer terra indígena. Mas, veja, isso já está na Constituição, isso já era para ser assim. É um absurdo o fato de estar essa insegurança jurídica do pessoal estar aceitando coisas da FUNAI como demarcação de terra, como poder de demarcação de terra. É lógico, no governo Bolsonaro, você não precisa se preocupar com isso, porque o governo Bolsonaro não tem um direcionamento nesse sentido, não vai demarcar terra nenhuma, não demarcou nenhuma terra agora, não vai demarcar nenhuma até o final do governo. Agora, você sabe, aqui no Brasil, a gente nunca sabe o que vem aí pela manhã, ou seja, 2022 já está logo ali, depois 2026, sabe lá quando é que a esquerda vai voltar ao poder. Imagina, esse pessoal de novo com o poder de sair demarcando terra só com uma mera assinatura do pessoal. Não é à toa que tem zilhões de reservas indígenas aí no Brasil nas coisas mais absurdas. Não é à toa que virou uma indústria o pessoal se fantasiar de índio, dizer que mora na terra e reclamar a propriedade da terra com esse processo. Enfim, eu acho que é uma coisa extremamente positiva. Como você sabe, o que eu falo sempre aqui sobre a visão libertária disso daí, o índio é dono da terra? É dono da terra. A terra que é dele, que ele usa, que ele está defendendo, usando, delimitou e está ali, é dele, não tem essa. O problema todo é quando você entra essas coisas lá de que historicamente era do índio, não sei o que lá, e aí justifica o governo, usa a força dele para defender a terra do índio. Não é um índio defendendo a terra dele, o índio não usa, é um cara que apropriou indevidamente daquela terra ali, ele não chegou ali, ele não estava ali antes, porque esse é o absurdo. Você fala, olha só, o índio mora naquele lugar desde a época da antiguidade, é lógico que é dele aquela terra, não tem o que falar. Ah, mas tem uma terra atual agora que foi o homem branco que tomou do índio. Meu amigo, se você tem prova de que foi isso, porque isso é um erro que muitos esquerdistas falam, falam assim, ah não, tudo aqui do Brasil era do índio, então se o homem branco chegou depois, ele tomou a terra de todo mundo à força. Não necessariamente, teve muita negociação, teve doação, teve terra que o índio abandonou e o homem branco o que foi tomado com base na violência, se você comprovar que foi tomado com base na violência e que você é o descendente daqueles caras que perderam a terra lá hoje, eu acho perfeitamente válido dentro da ética libertária você ganhar a terra. Mas você tem que comprovar essas coisas, não é direto. Propriedade privada, propriedade de terra, o proprietário na ética libertária é quem usa, delimita e defende a terra. A menos que você prove que aquela posse é ilegítima, que aquela propriedade privada é ilegítima, o atual proprietário se presume válido, se presume o correto proprietário, o proprietário ilegítimo daquela terra. Então, se o índio quer entrar numa terra e dizer que era dele porque os ancestrais dele estavam lá, o ônus de provar que era dos ancestrais dele e que foi retirado com violência, porque veja, não é só provar que era do ancestral, tem que provar que foi retirado com violência, porque se o ancestral vendeu a terra pra outro, ah não, mas vendeu por dois espelhinhos e três continhas. Meu amigo, mau negócio, todo mundo faz, não tem essa não. Se vendeu de livre e espontânea vontade, vendeu, tá vendido. Ah, mas meu avô saiu daqui e foi morar em outro lugar e aí os brancos ocuparam. Se abandonou e o outro ocupou também, acabou, não tem essa. Agora, se realmente o homem branco foi lá, invadiu com força, expulsou o índio daquela região específica e você tem prova disso, pronto, é fácil. É um erro achar que a maior parte da terra ocupada por homem branco foi roubada do índio. Não foi. A maior parte foi transacionada, foi acordo. Lógico que teve exploração, não tem isso, né? Igual o pessoal fala aí, não, meu Deus do céu, eu tenho sangue europeu e índio, então eu sou filho de estupro. Não. A maior parte das relações entre índios e europeus eram consensuais. Ah, teve estupro? Infelizmente teve. É verdade. É uma coisa vergonhosa isso. é uma dor enorme, esse tipo de coisa. Mas, meu amigo, não presuma isso. Não há nenhuma presunção nisso daí. Havia muito casamento nisso daí por um motivo muito simples. Porque o que vinha da Europa pra cá eram só os homens. As mulheres europeias não vinham. Então chegava aqui os homens solteiros, as mulheres que tinham aqui eram as indígenas. E no final das contas, por vários critérios, por o homem branco ter mais dinheiro, por poder oferecer algum luxo, ou por critério que for, acabavam se transformando casais desse tipo. Houve estupro? Houve, infelizmente. Mas não se presume isso. A maior parte dos casos foi consensual, foi coisa consentida de ambas as partes. Não tem o que se falar. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. o programa.